Olá, Alcatel, aqui que você fala o Lobo. Aqui é a Pamis. E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos com Up. Pamis, agora a nova DLC desse jogo, já tem data pra sair, dia 16, semana que vem. Olha aí, coisa boa. Pô, então isso é muito legal, a gente com certeza quer jogar e ela é um novo caminho de missão. É, olha aí, ó. Então a gente vai tentar correr mais pra deixar o nosso personagem mais forte, pra conseguir chegar lá com algum dinheiro e se preparar melhor pra explorar aquele mapa novo. Que é o Soroboro, né? Então, Pamis, o meu mago aqui, ele tava sem magia de mana, de pedra de fogo. Então eu fiz várias pedras de fogo aqui, misturando óleo e pedra de mana. Você tem pedra de mana, Soroboro, daí? Não. Então eu joguei tudo na bolsa ali. Deixa eu ver se tem alguma aqui, porque 5 é um número bom, mas podia ser melhor, né? Porque eu não tenho mais nada. Tá, não tem, eu peguei já toda. Tem? Então é isso aí mesmo. Então com isso a gente já tá pronto, Pamis. Quanto de dinheiro você tem ao todo? Eu tenho 700. E eu tenho 200, o que dá 900. A gente precisa conseguir mais 200 pra conseguir uma magia que vai beneficiar nós dois. É a magia que eu vou soltar, mas vai beneficiar nós dois. Vai ser top demais. Se alguém já sacou qual magia é essa, comenta aí, porque por enquanto eu não vou falar. Vai ser top demais. Pamis, tu já tem a habilidade de adagada pelas costas. Só que a tua adaga é a pior adaga que existe no jogo, né? É a merda, né? É uma merda. Tá, vamos continuar ainda com essa adaga, até ter uma esperança de achar. É por enquanto, né? É o que tem. Mas a gente vai agora lá pro lugar onde compra essa magia. Tu tá com o teu dinheiro aí, né? Eu tô, eu tô comigo. Então vamos pro lugar onde compra essa magia e vamos tentar lutear as coisas ao redor pra ver se a gente consegue o dinheiro o suficiente. É um din-din. Então, Pamis, o plano hoje é assim, ó. A gente tá aqui na cidade de Ciesos. Sim. A gente vai andar até estas ruínas aqui, porque tem uma parada secreta que eu não vou revelar no momento, nem a Pamis sabe. Nem eu sei. Pra conseguir mais um dinheiro e uma coisa futura. Bom. Depois a gente vai no acampamento dos bandidos lutear aqui pra conseguir um pouco mais de dinheiro. E, então, vamos caminhar pra esse forte, onde é chamado de caminho fantasma, pra liberar o caminho até aqui, onde a gente vai encontrar o vendedor da habilidade que a gente quer. Eu presumo que a gente já vai ter dinheiro o suficiente quando chegar aqui. Então, quando a gente chegar aqui nas ruínas, a gente volta. Bora. Então, Pamis, olha só. A gente já tá numa marcação... Onde que é? O mapa mesmo? Eu esqueci. Mapa o lobo esqueceu. É aqui, ó. Até eu esqueci, ó. Ó, Pamis. A gente tá na frente dessa ponte. Não sei se vocês lembram, mas foi bem aqui onde a gente entrou pra pegar magia. Sim. Lembra? Daí tinha as pedrinhas e outras coisas. De mana e tal. Então, então. Daí a gente pegou ali e essa é a ponte. Daí a gente só vai pro outro lado. Naquele canto lá tem o forte, que a gente pegou a habilidade da Pamis e matou um cara boladinho ali pra gente pegar uns itens. E aí vamos continuar nesse caminho aqui. Direto. Bora. Então, Pamis, a gente veio andando por esse caminho. Ali tá a montanha e chegamos aqui nessas ruínas aqui. E, aparentemente, não tem nada, né? Parece assim, ó, não tem nada. Olha, por que eu vim aqui? Que ruim que eu sou. Então, eu também não sei. E o que a gente faz aqui, Lobo? Não sei. Não tô achando o que eu queria mostrar pra você. Não tá achando? Será que foi lugar errado? Ah, Lobo, que decepção. Você foi no lado errado e não sabia. Agora a gente tá procurando... Aquilo ali. Aquela ponte ali, ó. Mais ou menos no lugar errado. Ali? Aquela ponte ali. É ali que a gente tem que ir. Ah, tem que descer um pouquinho? É outra ruína ali, ó. Ah! A gente tem que descer. Tá bom, vamos descer aqui. É realmente seguindo o caminho, mas a gente devia continuar pela estradinha. Olha aqui, ó. É, então. Tá vendo que tem a estradinha em continuação? Vamos descer ali devagarinho. Vamos de boas ali. Ali tem um ponto onde a gente pode dormir pra recuperar a vida, se for preciso. Mas tá tranquilo, né? Não morremos pra ninguém? Não, não morremos. E eu já comi um filézinho de peixe, então eu tô regenerando mana e vida. É, o caminho foi tranquilo. Foi super de boa. Vou encher meu cantil aqui nessa água. Tem uma água por aqui, se eu bem me lembro. Tem. Fontezinha. Opa, aqui tem um baú. Vamos ver o que tem. Opa, madilha. Tem bandagem e aço. Vou pegar. Se tu tiver precisando, depois me fala. Aqui tem boboleta pra dormir e aqui tem água pra gente encher. Vou até beber pra recuperar a estamina. Vou beber porque o meu tá cheio já. Ah, não. Tem um pontinho só. E pronto. E é aqui que começa a nossa aventura. E aí? É aí que começa a aventura? Olha ali, tá vendo que tem fumaça? Nunca nem vi esse lugar aqui mesmo. Não, eu sei que não. Esse lugar aqui é super secreto. Tem nada aqui não, Lu. Ó, Pamis, aí a gente começa a ver os perigos chegando. Ó, galinha que tem um esqueleto dentro. Quando a gente percebe que a morte está perto, né? O esqueleto aí. Aí tem uma... Ali, ó, saindo fumaça. Sinal de que tem gente ali dentro fazendo churrasco. É, claro. De humanos, provavelmente. E tem uma caverninha aqui, ó. Super secreto. Meu Deus, hein? Então você nunca viu esse lugar, né, Pamis? Nunca vi mesmo. Então eu vou te mostrar os segredos dessa caverna. Vixe, que nome é esse? Olha o nome. Esconderijo pirata? Esconderijo pirata. Pirata, caraca. Então, Pamis, estamos dentro do esconderijo pirata. Se prepare. Estou vendo sangue ali. Aham, vai na frente então, Pamis. Quem que vai... Vai dar ruim aqui, Lobo? Vai dar ruim. Está muito ruim. Eu boto a armadilha. Como é que é essa ação? Bota a armadilha. Bota a armadilha assim. Posso... Não sei se você está vendo uma fumaça verde lá na frente. Estou. Então... É isso? Olhe bem para dentro da fumaça verde. O holandês voador é você. É o holandês voador, exatamente. Do Bob Esponja, o holandês voador. É você, o holandês voador. Deixa eu botar uma garrinha. Eu tenho casco de barata. Não, deixa o casco de barata que é muito valioso. A gente bota os de aço. Eu ia falar casco de batata. De batata. Já está até trocando as palavras. Eu estou com medo, Lobo. Aí, ó. Morto vivo, Pamis, não sofre dano por sangramento. E aquele casco de barata dá sangramento, então não vale a pena usar. Joguei minha mochila no chão. Boa. Peraí, tem mais uma dica. Eu acho que ele está vindo. Ai, meu Jesus. Está não, Lobo. Não? Ele tem o chapeuzinho mesmo. Ele tem o chapeuzinho mesmo. Caraca, é holandês. E aí, Lobo. O que você vai botar? Então, eu não tenho nada para botar nesse aí. Bota a garrinha de aço. Essa aí. Esse aqui? Esse aí. Pronto. Três já está bom. Cadê ele? Eu vou deixar você ter a honra de ir lá chamar ele. Se tu conseguir dar uma apunhalada pelas costas dele, melhor ainda. Se tu não conseguir, não tem problema. Eu vou jogar uma pedra de fogo e dar um bolado a ele. Tá, eu apaguei minha lanterna aqui. Tem a madilha aqui, será? Eu vou até beber uma poção de fogo aqui, ó. Para dar mais dano de fogo. Eu estou indo bem devagarinho aqui, Lobo. Eu vou te esperar. Se ele te ver, tu corre para cá. Ele está olhando, eu acho. Ele está virado para ti? Tá. Mas eu nem estou com a lanterna ligada. Ah, ele virou as costas. Beleza. Ai, meu Deus, Lobo. Vai lá dar uma apunhalada nas costas dele, rápido. Será que vai dar? Mais rápido. Não, mas ele está de frente, Lobo. Não está, está de costas. Corre, vamos. Digo, corre a baixada, né? Vai dar, Lobo. Opa, tu foi para o lado errado. Não, não. Está tudo certo. Eu devo passar. Está me vendo aí, Lobo? Eu estou te vendo. Ai, meu Deus. Vai dar. Apunhalada. Aí, põe lá, Lobo. Corre, põe lá, Lobo. Ai, meu Deus. Agora eu vou soltar meu círculo de fogo aqui. Corre, Jesus. Vou acender o meu círculo de fogo e vou dar bolada nele. Vai, Lobo. Bolada. Ai, pegou eu. Ele está pegando fogo. Metade da vida dele já foi nas armadilhas. Vixe. Mais da metade. Ele está pegando fogo. Oh, pegou a armadilha. Boa, Pamas. Trabalha em equipe. Trabalha em equipe. Oh, ossos do capitão insano. Caraca. Abre aí para as pessoas verem. Tem loot bom? Vamos ver. Tem uma coisinha legalzinha. Ossos do capitão insano. Tem uma armadura boa. Eu acho que é melhor que a tua, Pamas. Melhor que a minha, essa daí? Eu acho que é melhor que a tua. Essa aqui é nove de resistência. Tem uma esmeralda grande, que é um bom dinheiro. Dezenove pila. Uma poção de vida que eu vou deixar para você pegar. Ai, é bom demais. E o resto dos ocultos. Pega o resto dos ocultos para você fazer uma pistola futuramente. Tá. Só estou acessando minha lanterna aqui que está meio ruim. Eu vou pegar. O antigo eu vou pegar também. Vê se a armadura é melhor que a que você tem. Tá. Olha ali, também tem uma espada legal. Nove. Essa aqui dá quinze de resistência. Tem o saco bônus ali. Quase a mesma coisa, mas acho que essa aqui é ainda melhor. Olha só que engraçada a fumaça que ele solta. Parece como se fosse mariposa. É. Cupim, sei lá. Mosca. Acho que eu vou ficar com a minha armadura por enquanto. Tá, então pega para vender só. Já é algum dinheiro. Ó, Pâmis, ele dropou essa espada aqui também de vinte e um ponto um de velocidade. A tua é quanto de força? A minha é vinte. Vinte e um ponto um também, né? Só que dá sangramento. Então a tua é melhor. É, então. Tá bom, então vou pegar para vender e vamos continuar explorando aqui para ver o que mais tem. Bora. Tem mais alguma coisa, será? Secreto aí? Fala a verdade que eu não sei se tem mais inimigo. Eu acho que não. Você não sabe se tem? Não lembro mais. Opa, tem um corpo aqui, ó. Que pode dar um item. Vasculha. Deu uma espada, uma panela. Dez pila. Deixa eu pegar os dez pila. Bom, tá ótimo. Um prato de comida feito de peixe, tá bom? Que recupera a mana. Ó, tem um bilhetinho aqui, ó. Ah, então esse é o bilhete. É o motivo de a gente ter vindo aqui. Ah, é? Sim, esse é o bilhete. Lê aí. Então, eu clicando ler tá escrito assim, ó. Até me liberou a missão, tá vendo? É. É. Venho navegando mundo afora, mas chegou minha hora. O tesouro que deixo é pequeno, mas muito valioso. Se você acredita digno do meu legado, comece sua jornada entrando na cabine do navio. Soterrado na areia. Ah, essa é a pista. Ah, soterrado na areia. Sim, então tem uma série de pistas que vai liberando. Até a gente pode olhar aquele missão secundária, ó, que agora liberou caça ao tesouro. Chamado siga as pistas para achar o tesouro. Primeira pista. Encontre uma cabine de barco soterrada na areia. E aí, é isso aí, essa pista. Eu acho que quem já conhece o jogo sabe onde é esse barco. É, eu acho que já dá pra imaginar, né? Mas quando a gente chegar lá, lembre-se desse momento, porque a gente vai pegar o tesouro que é pequeno, mas muito valioso. Já imagina o que que é, Pams? Eu talvez, não sei direito. Não sei direito. Então tá bom. E aqui era isso, Pams. Mas agora vamos pro segundo ponto, que é o acampamento dos bandidos, aqui do lado. Bora. Ó, Pams, a gente estava nessa ruína aqui, a gente veio andando até este cantinho, que nesse momento, a ponte tá ali logo do lado, e nós estamos olhando para o acampamento do bandido, que é o próximo loot. E aquele barco afundado ali também tem uns tesourinhos. Então, é isso aí, a gente só tem que descer a montanha, tem um cantinho esperto aqui pra gente escorregar pela montanha? Aqui não, mas tem mais pra frente. Bem mais pra frente ali. É. Daí a gente escorrega, vai ali e... E é isso aí. Show. Pronto. Chegamos ao forte do bandido, e tem uma galinha aqui esperando a gente. E galinha... Uau. Ó, tá torto a minha chama. Vem ela e ela. Matei. Boa. Vê aí. Tem máscara? Zé. Zé, zé. Minha chama continua torta, Pams. Então, o que aconteceu? O que que tá... Olha só, eu vou soprar a minha chama. Aí. Ah, agora ficou reto. Ah, agora ficou normal. É só o que você vai mostrar. Eu acho porque tinha um inimigo travado, alguma coisa assim. Pode ser. Aí tava atrás de ti, aí ela vira pro inimigo. É inteligente isso, achando. Ó, tem um bandido aqui. Vamos tentar usar a chama nele. Mano insuficiente. Ih, deu ruim. Peraí que não deu não. Bagada nas costas. Ih, porradão. Porradão. Bate. Viu? Eu sou magma, mas também bato. Usa a bandagem aí desse corpo. Eu já tenho algumas aí, eu vou usar. É que houve um incidente ali, gente. Aí... É, a gente caiu da mão. Culpa minha, culpa minha. Mandei ela seguir também. Vamos falar, desce, desce. Pode vir, pode vir. Pá, morri. Veio a óbito. É, até desci, né, mas... Houve o imprevisto. Então, vamos continuar aqui? Bora. Então, vamos. Eu vou tentar usar mais esta minha magia aqui, de gelo, e dar dano de gelo nas pessoas que a gente vê por aí. Bom. Vou até botar um paninho de gelo só pra dar emoção. Tu botou? Beleza. Então, vamos matar aqui a primeira pessoa aqui embaixo. Esse aí, esse aí, tá sempre escondido. Ali, ó, o arqueirinho ali, ó. Já vou direto no baú ali. Vai nas costas dele, dá apunhalada nas costas dele. Será? Ah, não, tu vai no baú, então vai no baú. Eu vou matar esse cara aqui de boa. Vou direto no baú aqui embaixo. Ó, meu, chama torta. É, que isso, Jesus. Ó, eu peguei a comidinha aqui. Tem uma parada ao químico, vou pegar, né? Quantos que vale? Vale 30, 18, acho. Vou levar, vou levar. Nossa, eu tô levando uma porrada, isso sim. Ó, Lobo, que vergonha. Esse meu, o fogo tá torto, tá, mas... Matou? Matei. No final dos contos, matei. Não pegou nele o fogo, será? Tu pisou na amadilha? Tu conseguiu pegar alguma coisa lá? Não, passei de lado, né, Lobo? Só o parada ao químico, né? Sim, nada demais, não. Você acha que ia pisar na amadilha? É, é. É, que tem uma amadilha ali, logo na frente. Ah, ali com isso, né, Lobo? A galinha. Ih, é essa galinha. Tem uma galinha aqui dentro? Abriga, briga, briga. Corre, galinha! Ela tá ferida? Ah, ela tá ferida, vamos, ela vai fugir, vamos. Não deixa ela fugir. Não, não, não! Eu vou apunhalar ela pelas costas, será que eu consigo? Ah, ela tá muito longe, Lobo. Eu sou debilitada, eu não consigo correr muito. Ah, Lobo, ela tá muito longe. Ah, droga, ela fugiu. Ah, na volta, se der, eu boto ela. Até os bandidos estão meio debilitados. Pronto, levou cortada, levou cortada. Tem um outro carinha aqui, ó. Eu tô cansada, gente, peraí. Deixa eu recuperar a minha vida aqui. Deixa eu recuperar que eu tô cansada. Ó, bati no carinha. Tá sangrando, desgraçado. E eu tô dando porrada no carinha aqui. Derrubei o carinha, vou matar o carinha e matar ele na porrada. Ai, tô girando aqui, é porque eu tô debilitada. Eu tava correndo pra pegar a galinha e eu não consigo fazer nada. Eu vou tomar uma poção de mana aqui, porque tá difícil a vida. Eu até vou tomar um vinho, na verdade, pra diminuir o gasto de mana, porque tá muito difícil essa vida. Tá, traz ele aqui pra mim. Vamos ver se eu consigo soprar nele de lado aí. Vai, aí. Sobrou, sobrou. De lado, cara, que loucura. Que viagem. Ai, ai, quase tô meio de graça aqui. Eu tô meio de graça. Ó, a galinha tá olhando pra gente, Pâmis. Tá, cadê ela? Tá lá, ó. Eita. Será que você consegue? Vamos tentar circular ela e pegar ela? Tá com fogo? Ó, fica aí, fica aí. Eu vou tentar levar ela pra ti. Ó, consegui, consegui. Ah, tá me vendo, tá me vendo. Consegui. Tá indo pra ti. Aí. Bate. Matei. Boa, Pâmis. E aí? Nada. Quando a gente jogou offline, tava mais fácil, hein? Tava bem mais fácil de conseguir mesmo. Rapidinho a gente achou. Offline é tipo não gravando. É, isso. Pô, mas eu fiquei triste que minha chama torta, Pâmis. Ah, Lu, e agora como é que conserta isso? Alguém sabe que a arma que conserta chama torta? Olha, eu acho que não tem conserto, fala a verdade. Mesmo você desequipando e equipando de novo, não rolou, né? Aqui tem um baú que tá protegido por mais armadilha. Eu vou ali olhar e pisar na armadilha. Pisar na armadilha. Aqui, ó. Tem uma aqui e outra aqui. É inteligente, acho inteligente. Oi, inimigo, tudo bem? Tem mais inimigo aí? Arqueiro desgraçado. Ó, Pâmis, consegui uma pistola pra ti. Bom demais, Pâmis. Põe a lei. Uma receita, dinheiro e algumas poções. Peguei tudo. Peguei tudo. Só que o verdadeiro motivo de a gente tá aqui... A Pâmis matando bichinho. Bichinho. O verdadeiro motivo que a gente tá aqui, tá dentro do acampamento do bandido. Ali naquela construção mais pra frente. Que a gente já vai mostrar. Deixa eu te ajudar aí, Pâmis. Tem, tem. Ai, ai, ai. Tô ajudando, tô ajudando. Vai, vai. Castiga, castiga, Pâmis. Ai, não castiguei, não deu. Tô fraca, tô sem forças. Sem estamina? Tá, mas ele morreu. Então é isso que importa. Paninho, tá, deixa eu pegar o paninho. Então, eu vou usar uma bandagem porque minha vida tá na metade. Então não tem por que eu não usar. Aqui em cima tem um lixinho também, eu vou dar uma olhadinha. Dá uma olhada. Tem amadilha? Não. Comida, meu Deus, eu tô cheio de comida. Ah, isso ali é boa. Come agora, tá? Ela te dá bastante recuperação de estamina. Sério? E aqui no acampamento do bandido tem uma panela grátis. Então se algum dia vocês estiverem procurando uma panela grátis, eles sempre spawnam uma panela aqui, ó. Nessa fogueira. Ó, Lobo, tem um camarão lá na porta, hein. Ah, é? Esse camarão entra. Tá, mas não tem importância por enquanto. Agora não, né? Tinha um lixinho aqui dentro? Não, né? E aqui dentro tinha um lixinho, né? Não, não tem. É aqui, então? Não. Não existe lixo aqui? Não, não tem não. Uau, achei que tinha. E aqui dentro dessa porta é onde fica nosso objetivo e a gente vai ensinar uma maneira trapaciosamente de matar esse bicho que tem aqui dentro. Nossa. Opa, mas o bicho fica dentro dessa gaiola ali, ó. E ele é um bicho bem poderoso. O indigo. O indigo. O indigo, o indigo, o indigo, o indigo. O mendigo, o indigo. O indigo. Então, ele não tá olhando pra gente. Então o que a gente tem que fazer? Opa, vai olhar. Chamada em som. Ó, eu vou abrir a cela e fechar a cela, tá bom? Ó, abri e fechei. Oxi. Ele nem viu. Eu vou ficar olhando aqui, assim, ó. Calma aí, eu acho que ele já vem de graça. Agora ele vai olhar pra ti se eu abrir e fechar. Puta, que medo. Tá, abri. Agora tem que ser ligero, vai. Fecha, 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 fecha. Fechei. Deu certo? Deu. Tá bom. Deu certo. Agora ele tá bem na beira a linha e atacando a gente. O que a gente faz? A gente joga um círculo de fogo aqui, ó. Vai. Aí rola, rola. Me atacou. Tá, metade da minha vida foi, mas valeu a pena. Aí a gente acende um, acende outro. E agora ele tá queimando. Que bom. Olha aí. Agora a gente assiste ele pegando fogo lentamente, sofrendo. Ali no fogo, ó. Que tristeza, né? Isso. E morreu. Pronto. E morreu já. O Indigo, ele é muito fraco a fogo. Então, o que era pra ser um inimigo super poderoso e bolado, tá aí morto, queimado. Tem uma chave. Tem uma chave, é. Safirinha. Eu vou pegar essa chave que a gente precisa. Pega a safirinha, por favor. E pega o osso também. Fechei a porta. Eu até fechei a porta de novo. Outro consegue. Não consigo. É que você tá olhando o Indigo. Aí. Pâmis, eu peguei a pistola que tinha pego antes e botei a pistola dentro do Indigo. Bom. Tá, pega o osso e a pistola. O osso e a pistola, tá? Isso. E daí tu vai combinar pistola, osso, osso e... Não lembro o resto, caramba. Será que é só pistola e osso e osso? E pano. Ah, pistola, osso, osso e pano. É isso mesmo? Vamos ver. Esse osso oculto? Isso. Mas eu não tenho mais osso. Isso, é o osso que tinha dentro do Indigo. Eu tenho um só. É um só ou é dois? Tá, mas tu não pegou o do esqueleto lá? Eu tinha dito pra você pegar. Então você esqueceu de pegar. Eu não peguei. Então vamos esperar a oportunidade de conseguir outro osso. Hoje a gente volta lá no esqueleto, depende da vontade. É, mas eu acho que dá, a gente consegue outro. Ah, mais uma pistola. De grátis. E pó de vagalume, que é excelente pra um plano macabro que a gente tem. Pó de vagalume é bom. Até, inclusive, já que a gente pegou um pó de vagalume, a gente vai fazer uma coisa a mais nesse vídeo. Oxi. Abrir a gaiola e o baú ornamentado. Aqui que tem coisa boa. Uau, uau. Aqui que tem coisa boa. Várias coisas boas. Temos um, dois, três, tudo coisa boa. Pega a poção grande de vida pra ti, tá? Porque essa recupera a vida queimada. Tá. Eu vou pegar, sei lá, a esmeralda e... Pega aí. Se eu consigo pegar o que mais... Eu levo um, eu levo um. Pega um corrente brutal aqui. Quer que eu levo mais pesado? Esse aí, tá. Tu tá pesada? E a esmeralda tá ali ainda. Tá, então pega a esmeralda também. É, às vezes buga o multiplayer isso aí. É, né? Espero que quando lançarem a DLC, eles corrijam isso. Pois então, dá pra roubar assim. Vamos, acabou o loot do acampamento dos bandidos. Agora a gente vai no barco, que fica do ladinho. Bem do ladinho. Logo ali, né? É, logo ali. Bora. Ó, saímos do acampamento do bandido. E o barco, naufragado, já tá aqui do lado. Logo ali. Que é um outro lugar pra ganhar mais um dinheirinho. Chegamos aqui no barco. E aí a gente encontra esse baú. Esse baú, o Yasin fala pra gente da existência dele. E ele até diz uma dica assim, dizendo que... Ah, lá tem um baú. E lembre-se que a lua comanda as estrelas. Você vai saber o que isso significa quando chegar a hora. E é a dica, porque aqui é uma senha que você tem que digitar. Então se você digitar primeiro a lua e depois estrelas, ele abre e dropa pra PAMS, somente a PAMS, eu não vejo. Uma daga, 35 de prata e um vinho. O legal pra PAMS é que ela tem uma daga melhor agora. Então, né? Já deu uma melhoradinha. Uma daga, 35 de prata e um vinho. Ó, se vocês esquecerem da combinação, tá ali, ó. A lua comanda as estrelas. É, então. Aquilo ali é um sol, mas... É, mas finge que é uma lua. Olha assim, fala... No fundo parece uma lua. E PAMS, tá feliz aí com a nova daga, então? Agora sim. Você tá um pouco mais feliz. Deu uma melhorada, né? Bom. Vou destruir a outra já. É, vale nada aquela daga. Punhalzinho de aço. Então, PAMS, agora a gente já pegou esse dinheirinho. Vamos reto pro forte. Porque é lá onde entra a segunda parte dessa missão. Então, PAMS, no caminho eu lembrei que tem um pináculo, na verdade. O pináculo, eu meio que não ia. Esse pináculo da vigília. Meio que não ia porque a gente tem que matar uns bichinhos que é mais ou menos forte. Mas eu sinceramente acho que a gente consegue, PAMS. Principalmente porque eu tenho a magia de fogo e eu posso ficar atacando longe, eles de longe. E aqui só tem um monstro que ataca de longe. Se a gente conseguir matar ele, tamo feito. Vencemos, assim, o jogo. Ó, tem um vendedorzinho aqui, logo. Ah, um vendedor ótimo. Vamos vender as coisas e liberar um pouco de peso pra gente. Bom demais. Orra, sorte, hein? Esse vendedor ambulante aparece em lugares fixos no mapa. Opa, achei três balinhas aqui, ó, de graça. Bala pra tua pistola? Uhum. Ó, PAMS, esse cara vende bota que você queria? Velocidade, bota da velocidade. Eu acho que é uma boa oportunidade pra você comprar, hein? Acho que agora vai, né? Vou vender esse casacão ali que eu peguei. Vende. Tu pegou outra pistola que eu vou vender também? Eu não... Outra não vou vender, eu vou... Vamos usar, né? Ah, tu vai usar, é verdade. Ou eu ou você, na verdade. É. Mas você pode usar também, ué. Claro. Ó, vou vender as joias que eu peguei, que é uma só no caso. E conseguir 200 pilas, tá bom? Ó, isso, é bom demais. E o que ele vende legal? Ele vende bota que vai ser ótimo pra PAMS, pra ser ninja. Ah, obsidian, PAMS. Compre. Obsidian. Por isso que tu não pegou osso naquela hora, porque tu sabia desse momento. Ótimo. Mas tem um paládio, né? Tem que ter paládio, não? Tem que ter um paládio, mas a gente já tem. Paládio é mais tranquilo de conseguir. Bom, foi por isso que eu peguei. Foi por isso. Foi por isso, foi por isso. Ah, pistola vale 15 também, né? Então não vale a pena. Mas compra obsidian. Ó, a roupinha vale 14. Pobrinha, a roupinha. É, mas já foi o suficiente pra pagar obsidian, a roupa mais clava. Vinho, acho que não necessita agora, mas necessita. Qual? Vinho. Não, pode vender também. Não precisa, né? Eu já tenho bastante aqui, não tem necessidade. Que eu posso vender mais aqui. Tem uns ovinhos que eu vou vender também, no momento. Vale 4 pila. Ó, o alquímico vale 18. Então tá bom. E conseguiu mais 200 reais também. Mais ou menos. Mais umas alguinhas aqui que eu tinha. Vende as pedras preciosas. Esmeralda, safirinha. 253. Tá bom demais. A esmeralda já vendeu? Tá bom. Quer que eu... Não, não, tudo bem. Pode ir. Quer que eu pegue? Eu não vendi ainda. Não, tudo certo. Pode ir. Tudo certo? O que você tá pensando? Você tá pensando que a gente vai precisar de uma esmeralda mais pra frente? Mais pra frente. Agora não, né? É... Tomara que a gente consiga outra, na verdade. A gente consegue sim. Eu saio minerando as coisas, a gente consegue. Então tá, é que a gente precisa mais de dinheiro no momento, então... Eu só com 9 barras de ouro e mais 100 na mão. 100 pratas. Então é isso. Vamos ali enfrentar o inimigo? Você quer tirar um cochilo pra poder recuperar a vida? Porque aqui é um lugar seguro. Será? Compre umas barraquinhas vegetais, então. Então tá, você comprou o barquinho? Não, posso comprar. Eu vou comprar. Comprou. Sai, sai, sai. Você compra? Então compra, então compra. Eu compro, tô com um pouco mais de dinheirinho, né? Então tu compra, vamos botar essa barquinha vegetal aqui, vamos dormir, recuperar a vida, recuperar os status pra batalha que a gente vai enfrentar daqui a pouco. Bora. Pronto, estamos descansados, estamos de boa. A gente dormiu ali naquela barraca vegetal. Preparados pra batalha agora. Aqui, pô, meus, os bichos eles não são difíceis, mas eles podem dar bastante dano. Então vamos tentar ser o mais sigiloso possível. Se você conseguir dar uma dagada pelas costas, vai ajudar um monte. Tem um cachorro por aí, tá? Eu acho que eu vi. Tinha, é verdade, tinha. Tinha um cachorro aí. Mas eu acho que eles foram embora. Foram embora? O que é bom, porque eu não queria lidar com o cachorro. Opa, já tá vindo os inimigos. Tem um negócio mineiro aqui, mineiro aí, pá. Sucata só. Opa, mas você tá vendo os inimigos ali? Tô vendo, tô vendo. Deixa eu tentar chamar a atenção de um deles aqui separado. Será que eu consegui? Tá, consegui chamar a atenção de dois dos fraquinhos. Dos dois, tá. Vamos ver se eu consigo atacar fogo deles. Tá, botei fogo em um, não. Não botei fogo em um. Ai, ai, ai. Será que eles têm imunidade a fogo? Tomara que não. Ixi, eu acho que tem. Ixi, eu acho que não tô tomando dano, não. Beleza. Mas acho que vai dar bom. Tá, eu tô tacando fogo neles. Eles tomam dano de fogo, só eles não pegam fogo. Mas é pouco, né? Não, é uma boa quantidade de dano. Ó. Tá vendo? Mais da metade da vida dele, já foi? Até que tá ok. Ih, meu, eu preciso tomar uma poção de mana. Ixi. Cadê minha poção de mana? Que eu vou dar uma dagada nas costas dele. Ih, ai, ai, ai. Rola, 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 rola. Nadaguei ele, sai daí. Tu deu uma dagada pelas costas? Tô apunhando ele. Mandou bem, mandou bem. Ele só focado em ti. Matou um. Morreu. Só mais uma explosãozinha, só mais uma explosãozinha. Matei. Ah, o outro tá vindo. Vixe, mano. Depois a gente pega as coisas ali. Nossa, esse aqui corre. Tá olhando em mim, tá olhando em mim. Tá, eu tô tacando bola de fogo nele. Tá olhando pra mim agora. Chegar por trás dele e pau. Tá dagado. Aê, focou em ti. Ai. Falei. Tá, acabou meu ciclo de fogo. Eu ia apunhar lá ele, mas não deu. Acabou meu ciclo de fogo. Aê, perfurei ele. Taquei a lâmpada na cara dele. Não. A dagada nas costas. Castiga, castiga, castiga. Ih, não deu. Batou. Não, faltou pouco. Aê. Morreu. Morreu. Muito bom. Olha um cristal de fogo. Recuperei meu cristal de fogo. Uhul. Tem vários. Tem aqui também, ó. Ele dropou a sucata e a chave. E é isso aí que a gente precisa pra liberar mais dinheiro. Mais cristal de fogo. Pô, excelente. Cristal de mana. Mais um também aqui. Tem mais aí? Tem mais um aqui. Cristal de mana também. Pra mim deu bastante lucro. Porque eu recuperei o cristal de mana. Ah, o cachorro tá lá, escondidinha. O cachorro, deixa ele lá. Não vou mexer com ele lá. Ah, deixa ele lá. Então, pô, mas do caminho que ele veio é onde a gente vai liberar um baú que pode ter bons itens. Então, vamos ver o que que vai dropar. Só seguir subindo essa escada aqui, ó. Dá uma olhadinha. Tem um negocinho pra minerar aqui, ó. Que eu nunca perco, né? É, pode minerar. Deixa que eu vejo então, Zé. Não precisa nós dois estar aqui juntos. Aqui acabou os inimigos. É só dois verdinho e um de fogo. Bom, tranquilo. Dá pra matar de boa. E ainda bem que eles são pequenininhos e não desse tamanho aqui, ó. Igual essa demonstração. É, aí não ia dar certo, né? Vou abrir o portão lentamente. Bem lento. Bem devagar. Aí eu cheguei nesse baú ornamentado, lindão, bonitíssimo. E tem o quê? Um capacete pra mim. Tem roupa, armadura. Ah, igual a minha. É, nada demais, não. Ah, bobice. Essa bota aí. Uma bota bem mais ou menos. Menos vale. Vou pegar tudo pra vender, porque... É melhor que minha bota? É, hoje eu tô com esse capacete aqui. Meu Deus, hein? É melhor do que minha bota. Quando será que eu vou tirar? Ah, tá bom. Eu equipei a bota, vai. Você ainda tá com o capacete ruim, pômes? Então. Pômes, tem uma entradinha ali, tem uma casinha ali na frente. Então. Pode ter uns itens bons, vamos entrar ali nela ali. Vamos. Naquela, bem nessa aí onde a pômes tá indo. Então, pômes, aqui dentro tem uns fantasminha e uns baús, tá? Sim. Fantasmas, eles tomam um bom dano com... Tu tem aquele verniz? Tu tem verniz aí? Não tenho mais. Acabou. Nada? Tem só de choque, de fogo, espanhinho, né? Tá, não tem problema. Eu vou usar meu círculo de fogo mesmo. Tá. E se pá vai dar bom. Tem um lá em cima e tem um embaixo. Pômes, eu só tenho dois cristal de fogo. Eu acho que eu acabei bugando e não pegando o cristal de fogo dos corpos. Ah. Faz assim, ó. Tenta dar uma apunhalada nas costas de alguém aí. Tá, deixa eu descer aqui. Vou apagar a lanterna. Vê se tu consegue dar apunhalada nas costas da caveirinha e vem pra cá. Tô indo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Não, ele olhou. Não, não viu. Ele ouviu? Se ele viu, traz ele pra cá. Não, ele tá de costa, tá de costa. Ih, droga, tá vindo um aqui pra me pegar. Não, 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 ele não viu. Isso, ele tá olhando pra mim. Vai, Pômes. Tem dois. Não. Ah, já era. Ah, caramba. Nem põe a laser pelas costas. Não, não me mata, não me mata. Queime, queime. Eu acendi também a fogueira. Isso, boa, Pôme. Mandou benzaço. Queima, 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 queima. Ai, 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 ai. Traz eles aqui, traz eles aqui. Tô voltando. Isso. Queime, queime, queime. Morreu? Morreu um. Tá quase morrendo o outro. Tá pegando fogo. E vai morrer o outro. Três, dois, um. Vai morrer. Morreu. Tá, eu acho que acabou. Fechou? Fechou. Aqui em cima, não tem nada. Uns paninhos de gelo. Tem um lixinho aqui. Opa, safirinha. Ah, tem um mingau aqui de manabos que você quiser pegar. Pô, gente, isso eu preciso mesmo. Minha mana já tá uma desgraça. Pega ali. Tá, deixa aí no lixinho que eu vou pegar. Eu vou olhar aqui, tem um baú aqui embaixo. Com coisas boas. Ou machado brutal. Só que eu tô muito pesado, então vem pegar. Pode deixar que eu leve. Os manabinho bons, pedra de gelo. E samambaia oleosa eu vou deixar você pegar. Porque samambaia oleosa, se você mistura com poção pequena, faz poção grande. E às vezes buga, né, pro personagem secundário aí. Isso. Pega essa pedra de gelo que eu tentei pegar e pelo lixinho não pegou. É verdade, eu não tá ali ainda. Vou pegar pra você. Sou a guardadora de itens. Isso é bom. Tem mais nada? Então é isso aí. Eu acho que é o lixinho onde que tu viu o lixinho. Tá lá em cima. Aqui, ó. Só subir aqui. Bem no meio. Vou comer agora pra recuperar minha mana. E deixa eu comer alguma coisa aí pra recuperar a vida. Tipo essa carne aqui. E pronto. Agora eu tô recuperando vida, tô recuperando mana. Conseguimos pegar o baú do Pináculo da Luz. Sim. E também esse baú menorzinho. Mas já é alguma coisa. O Machado Brutal vale 60, então é show. É bom. Dinheirinho pra gente. Com certeza. Mas estamos com mil, né? Fora o teu. É, conseguimos um bom dinheiro, falar a verdade. Tá bom, tá bom. Pegar o Machado Brutal deu uma boa vantagem aqui pra gente. A mais de dinheiro. Então agora a gente vai pro forte ali, onde que é o que eu digo que é o Ghost Path. Passagem Fantasma aqui. Pra poder comprar essa habilidade. Mas não tem como mais fazer nesse vídeo. Já deu 30 minutos. Sim, já foi longe demais. A gente fez uns extras aqui, né? Isso. E conseguimos um bom dinheiro, pelo menos se a gente vender. Então é isso. No próximo episódio a gente vai conseguir a habilidade de Pistoleiro da PAMIS. Finalmente. Quem sabe a gente acha o jeito de conseguir um Paladium pra... Seria excelente. Pra PAMIS conseguir essa... Essa revólver de... Qual o nome? De Obsidian? Que dá dano flamejante nos inimigos. Mas eu comprei a Obsidian? Eu não comprei a Obsidian. Ah, tu esqueceu de comprar a Obsidian? Esqueci. Não vai ser agora. Mas agora doeu na alma, né? É que acabamos dormindo e o vendedor foi embora. É que eu tava ciente que tu ia comprar a Obsidian. Tá bom. Não, foi dessa vez. Vamos fazer de osso mesmo? Isso. Tem como conseguir o de osso. Então uma hora quando a gente conseguir a Obsidian a gente faz o pessoal de Obsidian. As pessoas vão ver o de osso, que é bom também. A melhor pistola do jogo é a de Obsidian. Ah, a pistola craftável, né? Porque tem aquela pistola, por exemplo, da Quimera. É. Da Mantícora. Da Mantícora? Que ela dá bastante dano, mas é bem cara, então... Sim, sim. É, os cristais de fogo eu só não peguei. Não pegou? Tenta você pegar a Pamis, se você conseguir. Deixa eu ver se tá aí ainda. Tá, tá aqui. Então pega, pega pra mim. Eu não consigo pegar os pistolas de fogo. De mana também? De mana também. Aí quando você for pra batalha, eu te dropo os cristais. Então pessoas, até o próximo vídeo. Vejo vocês lá no Ghost Path. Até dropei mochila aqui, não sei porquê. Que é neste cantinho aqui pra liberar a magia, onde eu e a Pamis vão poder usar junto. Eu vou conjurar a magia, porém eu e a Pamis vamos usar. Vai ser top. Top. Então é isso, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.